Olá, hoje o cliente trouxe uma impressora Epson L4160 e me reclamou a falta de algumas cores. Então a gente vai fazer o teste agora e saber quais cores são essas. Agora após realizar o teste, vimos que somente a cor preta que não está funcionando. Então vamos partir para a limpeza. Para fazer a limpeza nessa impressora, você vai em menu, procure assistência, limpeza de cabeçote e você vai apertar aquele botão que é parecido com um triângulo ali para iniciar. Agora é só aguardar o término do procedimento. Eu fiz esse procedimento três vezes nessa impressora e não surtiu efeito, então vamos mudar o procedimento. Nesse procedimento de agora, você vai começar com a impressora desligada, você vai ligar ela e quando ela começar a mover o carro, você vai puxar ela da tomada e você vai ter o carro livre para puxar ele mais para o meio ali, para você conseguir tirar aquele parafuso da tampa dos cartuchos. Após remover a tampa, você remova também a fita que protege as mangueiras. E agora para tirar os cartuchos, você vai naquela parte superior do cartucho, tem uma trava, você vai puxar ela e ele praticamente vai sair sozinho. Agora com a ajuda de uma seringa, eu vou puxar o ar que fica dentro do cartucho. Você pode virar o cartucho de cabeça para baixo ali e ir manobrando ele e puxando com a seringa até que todo o ar tenha saído. Você pode fazer em todas as cores. Aqui eu vou fazer só no preto porque eu vou ser mais objetivo para fazer a manutenção dessa impressora. A tinta que você retirou dos cartuchos, você pode estar colocando novamente no tanque, desde que não misture elas. Agora com a seringa e um pedaço de mangueira, eu vou puxar a tinta do cabeçote e injetá-la de novo, com muito cuidado, porque esse cabeçote é muito frágil. Qualquer erro você pode causar a queima do cabeçote e é um prejuízo grande. Após esse procedimento eu tirei uma cópia e não deu certo. Isso porque eu deveria ter feito aquela limpeza de cabeçote que a gente fez pelo display da impressora. Então você pode estar fazendo esse procedimento mais algumas vezes, que provavelmente vai dar certo. Se caso não der certo, então você vai ter que partir para a limpeza de cabeçote. Aí já é uma manutenção mais avançada. Eu te aconselho a procurar uma ajuda técnica para isso aí. Eu não vou entrar nessa parte porque na minha aqui já resolveu, então não vai precisar mexer. Então eu espero que esse vídeo tenha sido de ajuda. Se caso foi, eu vou pedir seu like e sua inscrição para que você receba mais dicas como essa. E eu vou aguardar você aqui no próximo vídeo. Um abraço e até lá. I need to be strong, I regret hope, cause I can't move on till I let go. I need time to heal. The pain makes you real, I don't wanna feel, I just wanna kill. The bad thoughts and steal, a good thought and mail. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive, it kills, and it gives me chills. A nice road, it feels, I slip off the field. And crash all the steel, will I ever heal? I can't move on till I let go, I feel so lost, never after.